E aí, galerinha, salve, salve, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao canal Marcelo Tech. Se não for inscrito, ó, galerinha, ó, já tá vendo ali do lado, ali, do lado ali, ó, vai lá, ó, já deixa o likezão, se inscreve aí e ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, belezinha? Galerinha, hoje eu tô gravando aqui com a webcam, cara, pra falar aqui direto pra vocês aqui. Deu uma melhorada no ouvido aqui, mano, já tá dando de gravar vídeo, por isso que eu tô gravando esse vídeo de hoje, tá? Eita, nossa, meu áudio tava estouradaço aqui, deixa eu tirar essa música aqui. Prontinho, vamos entrar aqui no Free Fire, lembrando que hoje eu tô gravando esse vídeo, é dia 8 de janeiro, cara, 8 de janeiro de 2020 que eu tô gravando esse vídeo. Agora são mais ou menos por volta das 5h40 da manhã, cara, cedaço, né, mano? Entrei aqui pra falar sobre esse evento aí, que eu acho que muita gente tá tendo dúvidas sobre esse evento, como é que funciona? Porque, cara, é muito desconto que a Garena tá dando, velho, é muito desconto. É, mas se bem, né, mano, pra quem não tem esses itens, é uma maravilha, né? É um evento muito doido, deixa eu só ajeitar aqui, mano, deixa eu ajeitar minha CPU aqui, que eu acho que essa luz aqui vai me ajudar aqui, que tá bem... Minha câmera tá meio escura, cara, deixa eu ajeitar aqui, ó, tá meio escurinha aqui, e eu também tô com uma cara de sono da pau, moleque. Então, esse evento aqui, cara, a Garena tá dando muito desconto, tá, porque você pode conseguir 90 sobre 90, mano, por cento de desconto, tá, nesse evento aqui, que é o Festival de Combos. Festival de Combos, basicamente você vai escolher, são 4 combos pra você escolher, mano, 4 kits de itens, entendeu? Onde você pode escolher ali, tem cartões, tem skins, tem skins de arma, entendeu? Tá muito top esse evento. O evento começa hoje, dia 8, e vai até o dia 14 de janeiro, tá? Deixa eu só falar mais outra coisa aqui, essa skin, cara, tá aqui, ó, é a Topperson, tá vendo o pacote Topperson? Ela é bem parecida com esse pacote que eu tenho aqui, mano, deixa eu fechar aqui tudo aqui, ó, tá vendo esse pacote aqui, ó? Aqui eu tô com o peitoral do Alok, tá, e o restante aqui de outra skin, tá, que é uma que veio aí num outro evento. A panela que tá lá é essa que eu tô segurando aqui, ó, meu boneco tá segurando, beleza? Então, por isso que eu coloquei essa roupa aqui pra ficar, pra vocês saberem mais ou menos como que é o pacote, né? É, deixa eu ver se ele tá aqui na loja pra mostrar melhor pra vocês, porque às vezes a pessoa tá na dúvida, Ah, mas que pacote é esse e tal, eu pego ele e eu já tenho e tal, mas deixa eu mostrar aqui outra coisa aqui. Deixa eu ver, tem essa caixa lá, né, essa caixa aqui é muito da hora também, essa caixa. Tá, então vamos lá no evento, pra gente ver lá, ó, festival de combos, né, vai de dia 8 até o dia 14 de janeiro, como eu falei. É, pra acessar o evento pela primeira vez, o jogador receberá um cupom, um cupom de desconto. Diferente dos outros, mano, esse aqui não aparece a quantidade de desconto, é, ali na hora que você escolhe o cupom, tá? Você vai escolher o cupom e ele vai te dar um cupom em cores. Que esses cupons são três tipos, é vermelho, verde, é vermelho, amarelo e verde. Na minha conta secundária eu peguei o vermelho, tá? Não sei qual que eu vou pegar nessa aqui ainda, que eu ainda não abri. Cada tipo de cupom de desconto dá desconto a diferentes, para diferentes combos, tá? Então, o que eu peguei, ele tava dando 85, 86% de desconto nos combos, tá? Nesse aqui, pode ser que eu pegue mais, né? Vamos lá, depois de conseguir o cupom de desconto, você poderá entrar na loja. A loja é dividida em quatro categorias, ou seja, são quatro combos que você vai poder escolher, com diferentes quantidades de prêmios, tá? O primeiro item, se não me engano, acho que é dois prêmios, aí vai de três e de quatro, de quatro itens e até de cinco itens, mano, no combo. Muito top. É possível escolher combos diferentes, combos diferentes categorias em cada compra, tá? Então, pode ser que eu queira só o combo da primeira categoria, com o da segunda, ou só o da primeira e o da terceira, ou todos, vai depender de você, beleza? Os jogadores podem escolher combos que quiserem, até que todos os combos sejam adquiridos, ok? Vamos acessar, então, o evento e vamos ver como é que funciona esse evento aqui, na prática, aqui mesmo, dentro do jogo, beleza? Então, vamos ver aqui, deixa eu ver se minha calma, ó. Primeiro aí, eu entrei, né, aí é pra você escolher qual combo que você quer, é pra você tentar a sua sorte e ver qual quanto de desconto que você vai ter, qual cupom de desconto que você vai escolher. Só que eu achei falho isso aqui, porque não diz em nenhum lugar das regras qual o valor de cada cupom, entendeu? Aí é sacanagem, né? Mas vamos lá, vamos ver qual que eu vou pegar. Será que rola? Cada rótulo receberá descontos diferentes no fechado de compra. Então, você clica uma vez, eu consegui vermelho também de novo, na minha conta principal foi vermelho e nessa aqui foi vermelho de novo. O que, como eu falei, ó, dá 86, 86, 83, 84, tá? Vocês estão vendo ali os descontos, ó. O primeiro é 86, o segundo 86, 83 e 84%. Agora, eu vou tirar minha webcam aqui, cara, pra gente poder visualizar todos os combos, beleza? Tá. Aqui são os combos, como eu falei, são quatro, quatro combos, diversas categorias. Categoria bronze, prata, ouro e platina. Não tem categoria diamante, tá? Você vai mudando aqui os combos, tá? Você vai puxando aqui pro lado, ó. Você vai apertando aqui pro ladinho e você vai alterando os combos pra você ver qual que melhor te agrada. Se nenhum te agradar, você só escolhe o que você quiser. No caso, tipo, o Topson aqui tá por 399, 84%. Vamos supor que já de cara eu queira esse aqui. Então, eu vou 399. Mas aí, agora que tá jogada, como eu falei, né? Muita gente não tava entendendo, mas peraí, calma aí, 399. Se eu escolher mais um aqui, ó, 399, 500, 619, 620 e alguma coisa ia dar esses dois aqui, certo? Mas só que aqui do lado, se você olhar aí do lado, aí, ó, tem aqui, ó, dois combos, eu ganho mais 1% de desconto, cara. Tá? Então, se esses dois aqui tava com 83, 84, aqui ele vai baixar mais ainda, tá vendo? Se você somar aqui, vai dar bem menos que isso aqui, beleza? Então, a jogada desse, desse evento, mano, o que eu achei bacana nesse evento, é isso aqui, ó. Porque, ó, 299 mais 399, que são os dois combos que eu escolhi, daria 698 dimas, certo? Mas aí, como aqui eu tô escolhendo dois combos, eu já tenho mais desconto. Então, ele caiu pra 623. Se eu escolher aqui os quatro, vamos supor, não vou, não vou passar aqui ainda, vou só escolher aqui os quatro combos, pra vocês verem, ó, quatro combos, 3% de desconto, tá ligado? Então, esses quatro aqui, se eu for somar esses quatro, 299 mais 399, mais 139 ali do outro, certo? E mais 69, daria 906 dimas, isso aqui, ó, 906 dimas. Mas, como eu tô comprando os quatro combos, ele me deu mais desconto ainda, ficou por 702. Os preços reais disso aqui, seriam esses que estão cortados aqui, certo? Então, esse combo, esse super combo aqui que eu compraria, ó, por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse super combo aí, todinho que eu compraria, esse valor aqui todinho, daria mais de 5 mil diamantes, daria 5.402 diamantes. Mas, nesse evento, como eu tenho esse desconto aqui, em cada categoria, e ainda tenho esse outro desconto, vai sair por 702 diamantes. Somando isso tudo, daria 906 diamantes. Como eu vou comprar tudo aqui, daria 702. Então, eu tenho aí uma economia de quase 200 diamantes. 700, 800, 900, quase 200 diamantes, se eu comprar tudo isso aqui, entendeu? É assim que funciona. Quanto mais combo você escolher, maior vai ser o desconto final aqui, tá? E agora, cara, vem aqui a jogada. Vamos supor que você queira pegar o diamante royale, certo? Aqui, nesses combos, você vai passando e vai ter vários aqui, né? Aqui é o primeiro, eu tô passando. Passei esse outro. Aqui, ó, aqui tem cartão de sala, mano. Duas cartões de sala, mas aí o ruim é só esses restantes aqui, né? Então, dá, dá... Pô, mano, 10 caixas de suprimentos e 10 caixas de armadura, velho, pra quem... Nossa, esse aqui, a galera ainda apelou, mano. Ela devia colocar, sei lá, ouro aqui, seria melhor, entendeu? Mas aquilo ali... Aí também tem aqui ainda, ó, 7 caixas do CR7, 7 caixas do pacote do pisante e mais uma caixa de calças da sorte também, ó. Tá? No caso, se eu for comprar, eu vou escolher esse aqui por causa das salas, tá? Aí, ó, então seria esse aqui. Aqui dentro, tem aqui a categoria prata. Na categoria prata, a gente tem, né, o gelo, parede de gelo acadêmico Reubedia. Você clica ali, ele aparece ali. Temos esse emote, tá? Que é o emote onda do braço. Tem ainda aqui o outro emote Kung Fu e essa mochila. Não dá de escolher itens de categorias diferentes, tá? Você tem que escolher a categoria completa aqui. Você pode escolher várias categorias, mas a categoria tem que ser completa. Tem esse aqui que tem a katana kendoka, né? Tem a caixa aqui, ó, 7 caixas da M10-14 Uivo, né? Que é aquela pegando fogo. E mais 7 caixas da arma antiquada, tá? Tem aqui a Moco, tá? Que é a personagem Moco e mais um cartão level 4, caso você não tenha Moco. E tem esse aqui, que é 5 tickets de diamante, 5 tickets da incubadora e 5 tickets de arma, que seria o que eu escolheria. Então, dois combos aqui. Esses dois aqui, já tá dando aqui, ó, 139 mais 69, daria 208 dimas. Como eu tô comprando dois combos, eu já tenho mais desconto e caiu pra 196, cara. Da hora, né? Deixa eu tirar a câmera aqui de novo pra eu mostrar ali o segundo kit. No segundo, mano, se eu fosse escolher, ó, tenho aqui o pacote surfista. No caso, esse aqui eu já tenho. O pacote e a mochila. Da hora, mano. Se você não tiver, é a hora. A mochila, a panela, que é aquela panela que eu tô usando ali, a panela da melancia e o facão lâmina dourada. Esses dois aqui eu já tenho também, então não me interessa. Aqui seria a feminina e mais a tubarão raivoso aqui, a granada. Eu acho que isso aqui é uma granada, se eu não me engano. Também. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem aqui a águia branca, mano, águia branca, velho. Águia branca e mais esse avatar por R$290,00. Mano, só o águia branca é R$1.000 e lá vai pedrada. Só o águia branca, se eu não me engano, acho que é R$1.200,00. Só o águia branca. Tá? Então aqui por R$229,00, mano. Tá muito barato, muito top esse desconto. Tá? Aqui tem a categoria ouro. Estamos na categoria ouro ainda, né? Aqui na categoria ouro ainda tem aqui, ó, peitoral do rico. Tatuagem do braço cheio, que fala ali, mas é o peitoral do rico, o pacote do rico. Tá? Tem a calça Jazz Moderno. Muito da hora essa calça vermelha. Esse tênis aqui, que é o tênis de corrida preta, também é muito da hora esse tênis. R$229,00. Vamos ver o que mais que tem. É, seria só essas aí. Aqui no caso eu já não compraria nada, porque seria tudo que eu já tenho. Eita, eu batei o soninho, mano. Então isso aqui também não tem, não compraria nada. Na categoria platina, tem aqui o pacote Toperson. Que era o que eu iria pegar, né? Mas acontece que essa mochila eu já tenho. Terra arrasada. Esse paraquedas tufão eu acho que eu não tenho. Mas essa plancha aqui eu acho que, se não me engano, também eu já tenho. Tá? Mas aí seria esse pacote que eu escolheria. Então seria esses três combos aqui que seriam as minhas escolhas. E que dariam somente 545 dimas. Poderia pegar aqui outra coisa aqui, que me daria... Eu acho que ela vai dar aquele estoque em vermelhinho, né? Seria, acho que essa aqui, por causa da calça. Mas aí, pô, não compensa porque é coisa que eu já tenho, tá ligado? Então teria que ser só essas aqui mesmo. Mas aqui tem mais coisa ainda, ó. Tem ainda aqui, ó. Pacote gigante de gelo. 5 tiques de diamante. É... O paraquedas verão. E o banner mares de verão. Tem mais ainda. Tem ainda aqui o Elfo azul. Esse aqui é interessante, tá? Depois que você comprar um pacote desse, você pode voltar aqui e escolher outra categoria e comprar de novo, tá? Ela não vai cancelar essa categoria. Você pode voltar aqui e comprar novamente, cara. Esse aqui é o legal. E isso aqui, mano. Eu escolheria isso aqui. Esse aqui tá bem da hora. Esses dois itens aqui, ó. Daria 3, 4. Daria 4, 5, 6, 7, 8. 8. Daria 480 e pouco. Não. 580 e pouco. Calma aí, não. É porque eu tenho outra categoria marcada aqui em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Tô marcando 3 categorias. Qual que é a outra categoria que tá marcada? Ah, aqui, pô. Só duas categorias aí, ó. 525. Seriam essas duas aqui. Duas categorias, dois combos. Entendeu, cara? É muito da hora, mano. Esse evento tá muito top, velho. Você entendeu, galera? Entenderam aí como é que tá esse evento? Vocês conseguiram entender? Conseguiram pegar aí o que eu quis falar ali no evento? Mano, tá muito da hora esse evento. Tá muito barato as coisas, tá? Então, mano, corre aí. Tenta ver se você consegue recarregar. Recarregar. Não recarga jogos. Também tá tendo promoção lá. Tem desconto. Se não ganhando 10%. Se você recarregar lá, lá tem recarga a partir de 3 reais. Aí também tem recarga via lotérica, que é melhor. Você não precisa de cartão de crédito. Você vai lá, faz os preenchos dados certinhos. Escolhe o valor que você quer pagar. Escolhe a opção casa lotérica. E você vai na lotérica com o código que vai gerar lá. Depois que você fizer a compra, você vai na casa lotérica. Paga. Fala assim, eu quero pagar esse convênio com aqui esse código. E pronto. Você vai pagar lá na hora. Eu vou chegar aqui antes de você chegar em casa. Vamos ver se a sua casa for um pouquinho longe da lotérica ali uns 10, 15 minutinhos. Eu acho que quando você chegar em casa, o diamante já tá na sua conta, beleza? Então é isso, galera. Entendeu o evento? Se entendeu, comenta aqui embaixo. Se não entendeu, também comenta aqui. Que a gente pode estar voltando aqui fazendo outro vídeo. Esse é o primeiro vídeo de hoje. Do dia 8 de janeiro de 2020. Aqui do Free Fire e das novidades, belezinha? Então é isso aí, galera. Eu sou Marcelo Após. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.